Que saudade, amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade Não vou mais sorrir Que bom seria Se São Paulo Fosse do lado de Madrid Só foram as minhas orações Tá doendo aqui na solidão Só foram as minhas orações Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Só foram as minhas orações Tá doendo aqui na solidão Só foram as minhas orações Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid E aí